Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui no canal Mais um vídeo dos irmãos Bert E no vídeo de hoje a gente vai trollar todos os nossos irmãozinhos Fingindo que o meu irmão vai estar possuído E nisso, meu irmão, claro já está sabendo Vai cair na pilha junto, vai falar Vai começar a falar tipo, que isso Bruno, não, para com isso, vai ficar assustado Eu vou enganar mais eles, vou fingir também que eu estou acreditando E vou enganar mais eles E vai dar certo Bom, eles estão eliminando aquele quarto E essa vai ser minha mesa da invocação do mal Quer que eu te ajude agora? Não sei se faz um X ou faz uma estrela, o que você acha Claudinho? Ai senhor, eu acho que tem que fazer uma estrela Tipo estrela na internet Ai esse vídeo está me dando medo Eu vi no filme sobrenatural que era uma estrela senhor É uma estrela? É uma série né? É uma estrela, vamos fazer uma estrela então O que eu coloco no Google só para ver? Ai coloca, não sei também Vamos invocar as profundezas Ai que eu vou fazer Eu não precisa fazer não, eu já sei o que tem que fazer para ficar na hora Não, um X não, Bruno Um X, é Aqui ó, tem que ser assim ó Tem que ser assim ó É assim mesmo Dois triângulos Como que vai fazer, a gente vai conseguir fazer isso aí ainda? É fácil, deixa eu fazer, eu te ajudo Se você conseguir fazer, você vai ganhar o prêmio Nobel Vamos ver a habilidade do meu irmão para fazer a invocação do mal A bruxaria negra A bruxaria negra Olha aí pra cabra Mas você tirou o que eu fiz, estava certo É o que eu vou fazer de novo Me chamou de incompetente Vamos ver se eu já gostei do potencial para isso Ó, eu te ajudo a macetar A maceta A minha boné tinha Eu estou aqui agora Comentei aí, vocês acham que o meu irmão vai conseguir fazer essa estrela ou não? Antes de do resultado final Já vai deixando o like, rapaziada, enquanto ele vai fazendo aqui ó Muito like nesse vídeo A maceta, eu ia macetar o bagulho aqui, maluco Estou macetando 100 mil likes para ter mais trollagem de invocação do mal É, invocação profunda Se inscreve no canal Eu sou o Zé Lão Eu sou o Ruma 9 milhões Ative o sininho Que é dois vídeos por dia Um de manhã e uma noite Se perder algum Faz barato Eu vou fazer o meu irmão Sbert Não é que ele vai conseguir mesmo? Vamos ver o senhor Ele vai conseguir mesmo O que é isso? O senhor não acertou? Deixa eu tomar certo Vamos começar as boas certas Pelo amor de Deus Eu acho que tudo que você faz na sua vida é torto Livro tudo, você reclama Eu estou velho, né? Bom, aqui já foi um triângulo Agora eu tenho que fazer o outro O outro triângulo Esse barulho Acho que é um mal Acho que já está doido Fala, rapaziada Temos aqui também as velas Uma, duas, três Na verdade era uma vela só Aqui nós improvisa, né, Cláudio? Quando eu me engano O que é isso, Luqueta? Luqueta, o senhor sabe mesmo, viu? Estou focando as profundezas Não tem nada a ver com uma estrela, é isso, Luqueta? Eu acho que ele já fez alguma vez isso, viu? Eu tenho que acender uma aqui, uma aqui Era pra ser aqui, assim, ó Mas como que faz, Cláudio? Eu acho que ficou errado Pra ela ficar firme Mas não ficou tão feio não, Luqueta Ficou bom? É, pra você que é analfabeto Ficou bom Mano, eu acho que tinha que ser mais claro Ah, eu já sei que eu fiz de errado O que? Volta Não, você está bom desse jeito, Luqueta Um momento, senhor Ai, segura a fita Daqui a pouco eu vou invocar de verdade Ah, ele vai tirar tudo, gente Ai, senhor Senhor, ele tirou tudo mesmo Então, isso, vamos buscar fogo Segura firme Vem, Cláudio Você está vendo, senhor? Vai aí, Luqueta, já volto ver, viu, senhor? Onde temos fogo? Fogo, senhor Foda-lhe, apesar de um isqueiro E aí buscar, que nem um flash Busca, então, corre, corre A vizinha me vistou Perninha? Já acendo, já caixa Tem um negócio Que é um ritual que você faz Que ele gruda Que tem que esquentar a ponta É, esquenta a ponta E gruda Calma aí, calma aí Eu sei fazer um bagulho legal Eu sou fazer um bagulho legal, Brunão Sabe o que você vai pegar? Você vai ter que pegar lá agora no seu quarto Seu spray de cabelo É afiar uma luqueta Tira a monetização Você vai fazer fogo Mas não é fogo, ué Sabeu que uma vez eu soltei um pum E a gente colocou o desodorante E fez fogo? É verdade É verdade mesmo? Eu posso fazer Mas aí vai ser lindo Irrelevante Deixa eu ver de novo, meu filho O luqueta é perfeccionista Eu também era, hoje em dia Sou só uma mulher Brincadeira, tá? Que isso, cara? Para, você tem que acordar as crianças Ai, cara, fica adoleçando aqui nessa palhaçada Alô, castinha Agora foi Gente, olha lá Brincadeira, parabéns, viu, senhor Ficou muito bem feito, senhor Beleza Faldinho Oi Eu sou uma mulher Que isso Parece um porco, zé Vou gravar eles Assim, ó Que isso Olha, olha, olha a prenda Deu certo, não? Deu certo? Não Tem que pôr bastante, ó Ai, meu Deus, zé Que isso? Por quê? O que aconteceu, zé? A Karina pegou fogo Criança não brinca com essas coisas, viu? Tô tendo remorso Que bem, remorso? Remorso é quando... Tem medo de alguma coisa? Não, remorso é... É quando... Labirintite Ai, eu não sei mais Fala daí Que isso? Eu não sei nem o que eu tô invocando aqui Tá temperando a invocação do mal Ele acha que é sazão Eu só tô deixando mais bonitinho Sazão Ou orégana O que é assim, né? Ia ficar muito simples Ai, agora tá legal Agora vocês gostarem Show, vai, vamos levar logo Vamos, vamos, agora sim Aonde? Agora vai fazer barulho Shhh Aguardo Pum É, ele sai, tá aí Não dá Aqui, aqui Levanta o meu quarto Tá aí Shhh Shhh Vai, eu só Ai, eu só Ai, eu só Peraí que tá aqui também Mas é isso Lola Ele tem que entrar no personagem Ele vai achar que o zinho de vermelho Shhh Esconde o baile A ver. A ver, isso é. A ver, olha. Tchau, tchau. 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 E aí, Vinaldo? Tô comendo aqui. Rapaziada, caiu a cortina da casa aqui, né? Se perdeu o rumo do vídeo. Eles disseram que não ficaram comendo. Já sabia que era trollagem, mas eu duvido que eles já sabiam. Luqueta, deixa aquele like, se você gostou, que eles te assustaram de verdade, você viu, né? Like do Show das Poderosas, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, Luqueta? Isso aí, ruma nove milhões, hein, rapaziada? Dois por dia, um de manhã à noite, se perdeu algum, faz nada, todos os irmãos verte, tamo junto, vida boa, é nóis. Passar comigo, bebê rosto.